Canal Rei da Amiduim YouTube, mais um vídeo, dessa vez um terreno, meia hectare de terra, na vila, próxima à vila do Serra Otosboi, bem pertinho, numa área de chacra bem valorizada. Com certeza você vai fazer uma belíssima chacra para você, ou criar como queira. A gente agradece, mandar um alô à turma da Laboremo, contribuindo com o trabalho do Rei da Amiduim, fabricando máquina industrial para o homem do campo, desenvolvendo o agronegócio no Nordeste. A gente agradece, mais um vídeo, meia hectare de terra à venda, tamo junto! Olá, Rei da Amiduim YouTube, mais um vídeo, dessa vez estamos aqui no sítio, Serra Otosboi, a 200 metros da vila. Vamos aqui apresentar um belíssimo terreno à venda. Olha aqui, está aqui esse terreno aí, tem uma linha de capim para vender, né? Pode ser seu, 200 metros, numa área bem habitada, daqui você já vê algumas casas lá na frente, não sei se dá para você ver as imagens, mas veja aqui em quem você está de frente aqui, né? Olha, belíssima fazenda aqui, dá para ver as imagens. Esse terreno aqui é um terreno bem, numa localidade bem habitada. Esse terreno ele vai aqui, de frente a esse pé de coco, né? Olha aqui, na lateral desse capim aí, né? É. Olha aqui, esse capim aqui, olha. Vai ver para lá, tem esse pé de coco aqui. É um meio hectare, mas é uma terra bacana, viu? Bem planazinha, né? Tem um barreiro bom. Tem um barreiro bom que a gente vai apresentar. E vem com a gente. Pé de embu, tá, Renan? Tem um quadrado bom ali embaixo. Vai embora, tem uma vagem boa com capim. É, a pegada aqui é essa aqui, ó. Entendeu? Agora, a vantagem daqui é que é 200 metros da vila e numa área de chacra padrão, né? Inclusive, aí tem uma chacra, uma fazenda aí de frente, né? É uma chacra muito boa aí, né? Policial. Aqui é na questão de meio hectare. Aqui, ó. Nessa linha de fora a fora. Ó, de fora a fora esse terreno. A gente está mostrando aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai no barreiro, né? Que no barreiro a gente tem uma noção exata. Aí em volta, na lateral do coco, pertence à propriedade aqui, nesse terreno muito bom nessa manhã aqui, que a gente está trazendo para o canal rei da barreira. Tudo em volta aqui, ó. Olha aí, ó. Tem essa sombra muito boa aqui do pé de cajá. Olha a cajarana aqui, ó. Olha aí, ó. Tem essa vegetaçãozinha aí, ó. Está uns 40, 50 metros, né, Ronaldo? Para lá. Ronaldo sempre... É... Eu trabalho por aqui. É, sempre ele encontra chacra para a gente filmar o terreno. E esse capim pertence, né, Ronaldo? A... É esse terreno aqui. A propriedade do terreno, né? É. É um terreno se você criar cinco cabecinhas de gado de boa, né? Ou até mais, né? Vou botar uma maca aqui para fazer um poço. Não, aqui sem soma de dúvida, se você cavar um poço aqui, dá água na hora. Dá água, também. Dá água na... Sobre isso aí é verdade. Aqui pertence também. Pronto. A linha do terreno é esse. Dá para arrumar as estacas se quiser fazer um... É, tem umas estacasinhas bacanas também. Pronto. Aqui é o final do terreno, né? É. E agora vamos mostrar a pegada em cima no barreiro. Toda com pastagem, né? Ele cria alguma coisa aqui? Cria. Cria um gadinho, né? Cria um gadinho. Cria um gadinho. Sempre ele tem. Ok, beleza. Se o cara quiser comprar capim, compra também. O rapaz também vende capim, né? Capim também. Mas isso é bom para o cara comprar para fazer uma chaca bacana aqui, né? É bom. Aqui vale a pena, que é bem localizado. Esse barreirinho aqui, né? Porque tinha gado. Tinha gado, né? É. Mas sempre ele é cheio direto. Certo, beleza. Pronto, está aí. A venda, o precinho é bom. Entrar em contato com o nome dele? É Bill. Nosso amigo Bill. Um abraço aí do Rei de Amidoinho. Está vendo aqui esse meia-quitara? Você vai ligar para ele, né? O DDD é 819-9719-3469. Esse é o primeiro zap para que você crie a informação sobre essa propriedade. Aí tem o 819-9598-7004. Todos dois é zap. E quem vai atender é meu culpado de Bill, do mosquiteiro. Ô, velho, diferente.